salve salve rapaziada beleza como vocês estão estamos aqui para mais um vídeo e desta vez rapaziada hoje trago para vocês aqui um pet para o PES 2011 ele não é retrô tá galera não é retrô tá esqueçam isso não é um pet retrô ele é um pet de 2022 tipo assim é o mais atualizado que eu consegui achar para o PES 2011 até hoje tá é isso rapaziada vambora bom galera vou mostrar para vocês aqui ó olha isso daqui se liguem nas ligas já com os logos né temos aqui ó temos as cinco principais ligas aqui é a liga da Inglaterra né outros times europeus aqui são outros times da América Latina e os times da Libertadores lembrando que aqui não tem Brasileirão tá ali o Brasileirão ali meio que tá meio bugado entendeu então é um foco mais aqui é a Europa né vamos lá vou mostrar para vocês aí os elencos né ó já com as suas logos aí tudo certinho lembrando isso aqui é um PES 2011 tá por enquanto tipo assim todos os pets que eu achei para o PES 2011 esse aqui foi um dos mais completos tá bugado essa porcaria aqui ó tá bugado entendeu tipo assim pet para o PES 2011 é um negócio difícil de se achar entendeu então tipo assim esse aqui foi o melhorzinho que eu achei entendeu ali vocês podem perceber que os as logos de alguns times estão bugadas tá aí o que que a gente faz aí é é só você copiar e colar dá para você colocar logo do time hoje em dia é bem mais fácil do que nos outros pés tá aqui é bom desliga assim minha sincera opinião tá não liguem muito para algumas coisas que estejam erradas porque é muito difícil achar um pet bom para o PES 2011 tá tanto é que eu não trago muito aqui para o canal porque simplesmente não tem é muito difícil de achar sabe eu acho que o Igen Leve acho que nunca trouxe para o PES 2011 pelo que eu me lembro acho que não que ele é um dos melhores de pet aí do Brasil né e outros caras também não né ó tá vendo aqui ó o que acontece aqui nesse caso aqui que são outros times da América Latina tá aqui só para ter tá ó tá aqui resto do mundo entendeu vocês viram tá zoado a parada aqui em alguns momentos entendeu o foco aqui mais é você focar nas principais ligas tá aqui são times assim lendários né ele colocou Copa Santander Libertadores tá bugado vocês entenderam vocês entenderam a parada como é que funciona é assim que funciona não tem que fazer mas aqui nas principais ligas ó vocês podem ver que aqui ó na primeira liga tá certinho aqui aqui no caso da Ligue 1 esse time aqui tá tem como você meio que mudar isso aqui tá aqui só para colocar o escudo do Troyes e aqui também ó o outro time que tava bugado é o Clermont põe o escudo do Clermont também lá galera vou mostrar para vocês aí os uniformes e as faces de muitos jogadores tá ó olha isso daí ó ficou bem legal lembrando que é um pés 2011 galera pés 2011 eu vou tentar achar alguns outros pets mais completos por pés 2011 e vou ver se eu trago para vocês aqui mas é muito difícil de achar como eu falei né Olá no Chelsea ó Thiago Silva tem face e percebe que alguns jogadores eles têm face tá ó Marcos Alonso e no pés 2011 a maioria desses jogadores aqui não jogavam tá a maioria a grande maioria vamos dar uma olhada aqui no Liverpool também ó bem legal também alguns erros que que acontecerem assim vocês verem alguma coisa que tá de errado relevem tá porque ou é isso daqui ou não tem basicamente né é um pés assim que eu acho que deveria ter mais atualização ele é muito bom jogabilidade dele é muito legal ele é muito divertido só que não tem tantas atualizações né ó vamos dar uma olhada aqui no Manchester City ó mas vocês podem perceber que os uniformes tá tão iguaizinhos né uniformes são iguais os da época claro né 2022 vou mostrar aqui o Manchester United também podem ver ó é o Manchester United do Cristiano Ronaldo tá ele não aparece aqui na primeira lista mas o Cristiano Ronaldo está aqui ó ó o Cristiano Ronaldo já tá aí a galera vou mostrar para vocês aqui também o Barcelona né é bem legal também o Coutinho já tava aqui no Barcelona ó o Tinho aqui olha esse Barcelona aqui é o Barcelona que o que o Messi já tinha saído né vamos lá vou mostrar para vocês aqui o Real Madrid esse é o Real Madrid que mesmo sem o Cristiano Ronaldo foi campeão da Champions né se não engano foi ó bem legal também se percebe que vários jogadores aí com seus uniformes chuteiras passes aí também bom e por por último vou mostrar para vocês aqui o PSG né o PSG já de Sérgio Ramos olha Neymar Mbappé aqui ó Mbappé Messi e o menino Ney vamos lá galera vou mostrar para vocês aqui a chuteiras também ó ó podem perceber ó dessa vez a chuteira está tudo certinho do outro patch que eu trouxe aqui né que era para as 2013 também mas ó tudo certinho tem as logos aí das marcas embaixo né bem legal e vamos lá galera ó temos o estádio aqui do Old Trafford né do United eu tirei os comentários aqui porque o narrador tava narrando acho que sei lá em que língua que ele tava narrando mano mano não temos placar tá galera não temos placar infelizmente mas olha o gráfico da parada como é que tá bonito hein tá muito legal mesmo ó vamos lá galera colocar o Cristiano Ronaldo aqui agora porque ele tava no banco né a câmera essa não é a câmera que eu gosto muito tá vou mudar vou procurar aqui vou colocar essa câmera aqui que ela fica um pouco mais alta hein cara ui é rapaz quase isso aqui foi antes do Haaland chegar né foi na chegada do Cristiano Ronaldo assim do pé dos 2011 esse aqui foi o mais atualizado que eu achei até hoje né se alguém souber né algum patch aí que seja mais atualizado aí que o pé dos 2011 cara É só mandar lá no nosso Discord, tá? Manda lá no nosso Discord, se você quiser Não conseguir falar comigo, manda no No bate-papo lá mesmo Eu vejo Ou a galera me marca lá, aí eu pego e Coloco na aba link de patch, né? Igual um cara fez aí com o Football Life, né? Ele atualizou o Football Life Eu deixei o edit lá Lembrando que esse patch Ele vai estar lá no nosso Discord, tá? Vai estar lá no nosso Discord, ele já está lá no nosso Discord Inclusive, só que eu vou marcar Para vocês, tá? Vou marcar Para vocês com a Thumbnail Deste vídeo aqui, então a Thumbnail Deste vídeo aqui, tá? Thumbnail deste vídeo aqui O patch vai estar lá, tá? Podem ficar tranquilos em questão a isso Aí fica Muito mais fácil para vocês Acharem o patch sem ter nenhum problema Tá rodando normal Tem grito de torcida também, ó, tá vendo? A torcida do United aqui, ó Não vou dizer que é o melhor patch do mundo, né? Mas, assim, é um patch bem legal Achei bem interessante eles tentarem dar uma atualizada a mais, né? Nossa! Quase Eles deram uma atualizada a mais No patch 2011 Normalmente os patch são todos, assim... Retro, né? Tanto que eu já trouxe alguns patch aqui retro para vocês Olha o Cristiano, hein? Foi pior que nessa época ele tinha tudo para ter dado certo no United Na verdade ele deu certo no United, né? O United foi sacanagem para ele depois Colocando aquele treinador lá com o leva porcaria Que funcionou no United de um time pequeno O cara era o artilheiro do time E aí ele colocava o artilheiro do time no banco Já vi gente burra, mas... Ah, mas... Era uma briga de ego lá também, né? Tem Hagen que nunca ganhou porcaria nenhuma Querendo colocar um cara ganhando cinco champions do banco É brincadeira Tipo assim, se o cara não estivesse rendendo, beleza Mas o cara era o artilheiro do time na outra temporada E aí não virou nada, né? Aí o United virou o que é hoje Primeiro de meio de tabela Que não briga para mais nada A galera às vezes esquece o quão gigante é o Manchester United Quantas Premier League o United ganhou, né? O City vem ganhando de Premier League O United ganhou Muito mais, né? Tem muito mais Uia, rapaz! Eu lembro que o Cristiano estreou contra o Newcastle Estou fazendo dois gols, velho O tempo passou, né, galera? O tempo passou Infelizmente aí o Cristiano e Messi não jogam mais nas Grandes Ligas Já estão para aposentar já Praticamente, né? Os dois O Cristiano acho que ainda não, mas... Eu acho que ele vai querer buscar os mil gols, né? Não tenho dúvidas sobre isso Mas assim, não joga mais nas Grandes Ligas Estou jogando lá na Arábia Saudita E... É complicado, mano Mas é isso, galera Vocês estão vendo aí que está funcionando normal O patch Mais um patch sensacional aí para vocês Dessa vez bem diferente, né? Para o PES 2011 Eu falei para vocês que ia ter Amanhã, tá? Amanhã, tá? Eu já tenho aqui o patch Eu vou trazer para vocês o patch Tá? Para o PES 2009 Tá? Do Smoke Patch, inclusive, né? Eu achei... Eu achei em outro lugar Não foi no Smoke Patch em si Acho que eles modificam algumas coisas a mais ali Lembrando, não tem encurtador Dessa vez, né? Esses patches aqui que eu estou trazendo para vocês Não tem encurtador, tá? Os patches que eu trago que tem encurtador São os do Wigan Eleven Tá? Esses patches aqui, no caso, não tem encurtador Então é só você baixar Não tem nenhum problema E eu vou trazer para vocês amanhã também Além disso, né? Dentro do vídeo do PES 2011 Um tutorial de instalação bem simples, né? Do Smoke Patch, tá? Vou tentar fazer isso agora com os outros patches também Trazer para vocês um tutorial de instalação Beleza? É isso Se curte o deixa o like Se inscreva no canal Que é muito importante E ative o sino das notificações Para não perder nenhum vídeo Muito obrigado Se assistiu até aqui Se você quiser também Seja membro do canal E um salve aí Para os membros do canal Um salve aí Para o SX Underline E a Gabi do 9 Um salve aí Para o Eduardo Fernandes Um salve aí Para o Dark Charim Um salve aí Para o Leonardo Zeifert E um salve aí Para este camarada aí Que tá com um nome árabe aí, ó Não tem que fazer Se você quiser um salve, meu camarada Eu vou deixar seu nome passando na tela Mas se você quiser um salve Põe seu nome real aí Beleza? É isso Fim com Deus Valeu e Falou Tchau, tchau 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 Tchau